É isso aí galera, eu sou o Roger, eu sou a Rose, eu sou a Alice, hoje a gente está aqui com vocês da Piraputanga. Aí amigos, silêncio da natureza, coisa linda. A Alice trabalhando, lavando o seu salva-vidas, colete, a Rose ali na nossa casinha, e eu filmando. E a Alice está com medo ali, passou um macaco ali atrás. Trabalhando muito Alice? É? Trabalhando muito? Sim. E aqui é o lugar de limpar peixe. Muito bom. Olha o quintal, continua aqui. Maravilha amigos. Coisa linda. Aí amigos, apoiando aqui para uma barraca. Vou ter que pedir ajuda para a Alice, porque está difícil o negócio. Mas vamos que vamos. E aí Alice, você está gostando? Muito ou pouco? Muito. Muito família. Aí galera, agora vai dar certo. Arrimando a barraca. Aqui dentro mesmo, porque se chover a gente já fica tranquilo. Fase final já. É isso, agora vai dar ela aqui. Com licença. É isso. Ó. Gente. Essa aqui é boa que monta rapidão. Gente. Olha a mini pizza. Tá com fome, Alice? Tá com fome, Alice? Tô. Vou comer. Vocês querem? Você querem? Obrigado. Daqui a pouco. O que que é isso aí, Alice? Aceita, pessoal. Agora eu vou colocar a capa e daqui a pouco a gente volta. Para mostrar como ficou bonitinho o nosso acampamento. Aí galera. Barraca montada. Já tá ficando até demais de chique. Nosso fogareiro aqui. Na verdade, a gente não acampa faz dias e... Outro fogareiro estragou. A grelha. Mas tá. A gente vai fazer isso aqui funcionar. E aqui, a barraca. Olha como ficou legal. Alice comendo alguma coisinha para variar. Aqui, o nosso tereré. Um rico tereré. Olha que linda erva. Vamos tomar um gole. Quem se habilita é muito bom e refrescante. E as duas se aventurando ali. Tem uma perereca. Com medo da perereca. Vou ter que retirar. Tem duas. Tem duas pererecas. Meu Deus. E aí, gente? Que legal, hein? Olha o nosso quintal de hoje. O rio ali embaixo. Daqui a pouco a gente volta. Aí, galera. Agora a gente tá aqui à noite. Arrumando nossa janta. Já fiz minha fogueira. Eu e a Alice. Daqui a pouco a gente vai acender. A grelha. Não deu peixe. Só deu o da Alice. Mas vai dar tudo certo. Nosso churrasquinho. A Rose procurando o fósforo. A Alice na barraca. Daqui a pouco ela vem me ajudar. Acender o fogo. Os vizinhos. E fazer uma mandioquinha no nosso fogareiro. E aí, amigos. Agora a Rose vai acender o nosso fogareiro. Se o vento deixar. Ó. De primeira, hein? Muito top. E eu tô usando uma iluminação aqui. Muito moderna. Por a nossa mandioquinha, né? Que não pode faltar. A mandioca. Daqui a pouco começa a chiar. Muito legal. Agora vai vir minha ajudante. Pra gente fazer o fogo. Acender a churrasqueira, né, Alice? É. Com muito cuidado. Calma aí. Gente, aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu sempre faço fogo. Começo com carvão. E coloco a lenha, né? Aí hoje a gente veio apurado. Eu comprei uma lenha de... Era pra ser eucalipto. Daí eu pedi. O que tinha mesmo na serralheria. E mandaram um monte de toco. Nunca fiz fogo assim, mas... É madeira, né? Vamos ver. Depois a gente vai mostrando pra vocês o resultado aí. Deu brincadeira. Aí, gente. Agora a gente vai... Calma, Alice. Eu... Não se deve fazer isso. A Alice já tem uma idade. Já tá mocinha. Então, ela treina comigo. Então, a gente vai acender. E ela vai me ajudar a acender o fogo hoje. Vai, Alice. Com muito cuidado. Ali. Não vai queimar o dedo. Ali, tá aí. Calma, calma. Daqui, pai. Cuidado, você queima o dedo. Ó, vamos acender por aqui. E aí, a gente joga lá dentro onde tem o óleo. Um pouquinho de óleo. E lá embaixo tem o mais papel, o carvão e a minha lenha diferenciada. Vamos ver o que vai dar, gente. Daqui a pouquinho, eu e minha auxiliar aqui vamos cortar carne. E a minha lanterna é de iluminação. Vamos cortar a carne e mostrar pra vocês. E olha aí, amigos. Achei que não ia pegar tão fácil, hein, Rose? O arroz fazendo um vinagrete famoso. Olha só que fogaréu que virou essa lenha. Tomara que vira uma brasa boa, né? Vai estar bonita. Daqui a pouco a gente volta. Vou preparar as carnes aqui. E vocês vão acompanhando. A ponta de peito, né? Que a gente comprou lá. Eu vou assar ela. Eu ia ser ela inteirona, mas eu vou tirar umas partes e vou fazer de uma forma diferenciada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que eu fiz. De uma forma que ela fica mais macia, assando com menos tempo. Aquela é uma carne que normalmente precisa ficar mais tempo no fogo. Mas vai ficar top. Hoje a gente vai usar um pouquinho da grelha, né? Vamos assar ela. Esse aqui é um alcatra. Esse alcatra aqui, eu já tinha cortado uma parte dele, né? A gente fez uns bifes. Fiz uns bifinhos aqui. Só que eu vou assar ele inteirão assim também. Esse aqui é pra jaz, mas aqui não veio. Nós vamos levar pra ela. Esse aqui é o surtum. Pra nós é surtum ou a capa do contrafilé. Capa do contrafilé e capa do contrafilé. Então, se for uma coisa mais linda. Hoje nós vamos assar igual argentino. Na grelha. E também um pouquinho no espeto e um pouquinho na grelha. Essa costela aqui também. Deixa eu tirar esses surtum. Pra nós aqui é surtum. Eu cresci. Fui criado como surtum. Mas é a capa do contrafilé. Aqui nós vamos cortar essa costela. Deixar ela grossinha assim também. A gente vai temperar. Normalmente, às vezes, eu tempero só com sal grosso. Sal meia, metade, meio grosso, meio fino, né? O sal de parrilha. Que é muito bom. Só que a gente não trouxe. E também eu gosto de fazer ele temperadão mesmo. Com um pouco de alho, um pouco de ajinomoto e um pouquinho de pimenta do reino. Só que hoje a gente não vai pôr pimenta do reino. Vamos pôr só alho, sal e ajinomoto. Daqui a pouquinho a gente volta, amigos. Aí, amigos. Carne fumadinha. Agora uma mandioquinha que a Rose fez pra gente. Acabou de fazer. Amarelinha, bem macia. Tá uma delícia. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso fogo. Como que tá. Olha, a lenha é diferente. Tá funcionando. Acho que vai dar uma brasa, sim. Daqui a pouco eu chamo a Alice pra gente dar uma olhada no fogo. Amigos, resultado do nosso churrasquinho. Tá saindo. Olha que lindeza de fogo. Mas só melhorou depois que eu coloquei o carvão. Aquelas madeiras ali, ponta de cabos que eu acho que tava meio seca ainda. Pô, verde não tava muito boa não. Ó, vou virar. Ó, fica bonito. Surtum. Aqui na grelha de costela. Tá saindo bonitinho. Meus ajudantes saíram. E eu fiquei sozinho aqui, ó. Olha, mas tá bonito. Aqui é a parte mais grossa, né? Ponta de peito. E o alcado. Tá ficando bom. Muito top. Ah, agora apareceu, né? Uhum. Olha, gente. Já tava na barraca lá com frio. Olha o churrasquinho da Alice. Que maravilha. Nossa, vai tá bom demais. Olha esse, gente. Olha que delícia. Eita, saindo devagarzinho. A gente tá com pouco espeto, galera. É, por isso. Não deu pra caprichar muito. Mas tá bom. Uma delícia. Agora o fogo esquentou mesmo. Tá queimando até minha cara que tava gelada. Tá gostoso. Não deu nem pra deixar virar brasa, só... Aí, gente. Resultado. Nosso churrasquinho no frio. Mal passado, hein? Ao ponto... Menos. Olha que delícia. Hum... Olha a fumacinha que tá frio hoje, hein? Olha, gente. Maravilha, maravilha. Tá ótimo. Aí, gente. Deu bom ainda o nosso churrasquinho. Nós gostamos de mal passado, ó. Nossa, tá top. A Alice quer esse aqui, né? Essa ponta bem mal passadona. Vamos retirar, então, a companheira. Bem mal passada mesmo. Ah, a lacinha é top demais. Maravilha. Depois, voltamos pro próximo espeto. Olha que legal. Eu não sou muito de assar em grelha assim, mas na falta do espeto... Ficou legal. Aqui a ponta de peito. A costela. A costela. Uau! A costela pra mim já tá boa, mas dá pra assar mais, hein? Se a galera quiser, mais sequinha. Olha que linda. Uau! Olha. Gordinha. 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 Uma delícia. Ponta de peito. Hum... É isso aí, galera. É isso aí, galera. Agora vamos cortar. Vamos dormir dentro da barraca. Vamos assistindo o vídeo. A Alice já dormiu. E eu tô aqui tentando dormir. 17 graus. Boa noite. Tchau.